Bem-vindos ao canal, e nesta terça-feira começou a ser formada a primeira roça. Débora Albuquerque, Thiago Ramos, Bruno Tálamo e Chaya não tiveram sorte, e estão bem perto da temida primeira eliminação do reality. Sendo que um deles ainda poderá se salvar caso vença a prova do fazendeiro, menos Thiago que foi vetado. Gente o modelo é o primeiro confirmado na Berlinda. Bia Miranda, Lucas Santos e Pelé Mil Flows não puderam receber votos, isso deixou eles mais tranquilos, pois não puderam receber votos. A Bia porque venceu o paiol, Lucas por ser fazendeiro, e Pelé por ter feito a prova com Lucas. Ira Malfitano venceu a primeira prova de fogo, e ganhou dois poderes, vermelho e amarelo. O ator escolheu o amarelo, e entregou o vermelho para André. Lucas o fazendeiro indicou Débora para sentar no banquinho, antes de dizer a pessoa, vou elencar os motivos. Desde muito novo, foi ensinado a ter caráter e ser uma pessoa digna. E, o primordial de tudo que me ensinaram é saber respeitar as pessoas, e saber respeitar as diferenças. A pessoa que vou indicar utilizou de falsidade, vitimismo e assuntos de fora do programa para machucar, ofender e menosprezar os participantes aqui dentro, declarou ele. Gente olha aí quem votou em quem, André Marinho votou em Tiago Ramos, Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos, Tiago Ramos votou em Kerline Cardoso, Bárbara Borges votou em Tiago Ramos. Débora Albuquerque votou em Deolane Bezerra, Vini Butel votou em Kerline Cardoso, Deolane votou em Kerline Cardoso, Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos, Bruno Tálamo votou em Tomas Costa, Tomas Costa votou em Kerline Cardoso, Alex Galete votou em Tiago Ramos, Ira Malfitano votou em Vini Butel Moranguinho, votou em Kerline Cardoso, Rosiane Pinheiro votou em Tiago Ramos, Bia Miranda votou em Kerline Cardoso, Chayanne votou em Tiago Ramos, Pelé Milfos votou em Tiago Ramos, Pétala Barreiros votou em Kerline Cardoso, Tatis Aki votou em Tiago Ramos, Ingrid Chara votou em Tiago Ramos. Depois da votação, André abriu o poder da chama vermelha e escolheu três peões para anularem seus votos votarem novamente. Ele anulou o voto de Bruno, Débora e Kerline, respectivamente eles votaram em Alex, Tomas e Deolane. Com nove votos após as mudanças, Tiago foi para o segundo banquinho. Por lá, ele puxou Bruno Tálamo da Baia, questão de estratégia. Quem você quer que se torne o segundo fazendeiro da edição? Comente aqui, eu fico por aqui e se você gostou desse vídeo deixe seu like e se inscreva no canal, abraço a todos!